Você tá pensando que ela tem uma casa que é uma de tua mulher, a vida vai ter uma mulher de você, viu? Olha aí, não foi aí com ela? Eita, vamos, filha! Eita, vamos, filha! Eita, vamos! Eita, vamos, filha! 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 Vamos embora aqui Arrote A gente está cantando, vai 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 A gente está cantando A gente está cantando, vai 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 Amém. 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 A vida é crescer, agora o que é capaz é seu amor, agora o que é capaz é em perder Eu me cresci a mão de amante, eu tenho um corrente de paixão Queria estar contigo, eu te deixo com a ilusão, te deixando a minha alma e te emoção E graças a tua vida que é muito, nunca mais vai te perder Você é nosso, água deita, sem paleta, com salgosa, quando o povo me é Deus Você é nosso, água deita, sem paleta, com salgosa, quando o povo me é Deus O que é que eu faço? 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 O que é que eu faço?